Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso tema é a difícil convivência com a diversidade. Nós estamos falando com o Paulo e vamos falar sobre preconceito também. Às vezes a gente diz, eu não sou preconceituosa. Nós perguntamos, será que não? Vamos ver o que nos fala o Paulo, se somos ou não preconceituosos. No nosso planeta existe alguma sociedade que pode dizer-se civilizada que não tenha nenhum preconceito? Impossível. Até pela qualidade do planeta em que vivemos. Mundo de provas e expiações. A natureza de nós, espíritos ainda inferiores, vamos dizer assim, ainda fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, de frutos de aspecto cultural também, também, porque a sociedade também imputa isso, às vezes nos nossos entendimentos, nos leva ao preconceito. Dificilmente não teremos preconceito. Falando sobre a sociedade, me lembra muito de um filme de um negro americano jogador de beisebol, que vai jogar na liga americana nos anos 40, no sul dos Estados Unidos. E o menino ao lado do pai. Veja como o exemplo é importante. O menino ao lado do pai, olhando para aquilo e o pai começa a chamar o homem de negro. O menino automaticamente começa a tratar o homem de negro. Claro, é o exemplo. É o exemplo. Por que existem povos considerados civilizados, povos em estado inferior em termos de economia e escolarização e moral? Por que eles são também preconceituosos no São Paulo? São, fruto da natureza do ser humano ainda, infelizmente, arraigado, como falamos, no orgulho, na vaidade, no egoísmo. É fruto do ego, o preconceito. Os psicólogos dizem que o preconceito é fruto de três pontos. A ignorância, que junto com a ignorância vem a temoesia, o orgulho e o medo. O medo de dar não aceitabilidade, não aceitar o outro como ele é. E o medo, por exemplo, existe o medo da doença. Lembra quando veio a AIDS? Todo mundo? Foi. Era uma ignorância porque não conhecia a doença, então taxava uma série de pessoas. A lepra foi igual. A lepra foi isso. Todas as enfermidades contagiosas, em vez de aprendermos a conviver com ela, a gente usava o afastamento. O afastamento. Quando na realidade é uma ignorância. É uma ignorância. A ignorância. O medo. Os leprosos, na época de Jesus, iam para as cavernas, apartados, porque eles podiam contaminar, então eram jogados em cavernas. E depois as novas doenças foram surgindo, como você diz, mesmo com AIDS, e a pessoa com um preconceito terrível. Mas há preconceito em todas as classes. Essa origem estará no espírito, na ignorância, na falta de vivência espiritual, Paulo? Eu acho que está na ignorância e na falta da vivência espiritual. Porque a própria... Jesus acolhia todos, dona Nina. Não é verdade? Mas há países católicos que são preconceituosos com a religião. A minha é a melhor, a do outro não serve, né? Com certeza. Mas o problema está em quem? Não está na religião, está no religioso. No religioso. No religioso. Dona Nina, é muito interessante essa pergunta e nos remete até às metáforas bíblicas. Porque se a gente parar para analisar, a mulher nasce da costela do homem. Ah, sim. É inferior. E o homem que lhe tirou a costela... Mas isso daí é tão engraçado, porque um dia falando exatamente nisso, eu perguntei, E o homem que doou a costela, nasceu de quem? É, muito bem colocado, né? Ou seja, é o espírito superior, com certeza. Com certeza. Não é verdade? Quer dizer, porque se a história da Dom e Eva, é lógico, é uma metáfora. Porque a pergunta está aí, bom, ele doou a costela e de quem recebeu o corpo? É, com certeza. Não é? Então, veja que vem uma coisa meio bíblica, né? E outra coisa, etimologicamente falando também, a gente percebe o seguinte, né? Quando você fala da raça humana, você fala homem. Homem. Não é mulher, é homem. Então, é uma situação que está, culturalmente falando, está impregnada. Mas a mulher, a natureza é feminina. A natureza cria. Claro. Deus... Mãe terra. Mãe terra. E Deus, se a gente for parar para pensar, não é um grande pai, é uma grande mãe. Por que a mulher tem sido, ao longo dos milênios, objeto de discriminação? É... Ao longo dos milênios, porque isto não é novo. Ela começa a gritar agora, está gritando. Mas nós vemos que esse grito é novo e ainda repercute em alguns países, outros não. Nós estamos falando agora, por exemplo, sobre a mulher, o mês de maio, a mãe. Mas é sempre que se fala em mulher, tem que se falar só em mãe, a criação. Mas a mulher em si, né? A verdade, a senhora falou pouco e falou tudo. Eu costumo sempre dizer, até para meus amigos e para minhas amigas, o seguinte, a mulher não é um corpo. A mulher é muito mais que um corpo. A mulher é um espírito, é uma pessoa inteligente. A senhora parar para pensar, olha que coisa absurda. Até há poucos anos atrás, vamos, 200 anos atrás, se questionava se a mulher tinha espírito. Ah, foi. A igreja, durante muito tempo, questionou. A conquista pelo espaço da mulher, antes dominado pelo homem, causou danos à sociedade? Olha, essa pergunta é extremamente importante. Eu diria, na sociedade, ela cria um grande problema. Para a mulher, não. Porque é digno o direito da mulher crescer, se desenvolver. Mas em alguns países, não. Em alguns países, é comprometido. Por exemplo, ainda há pouco tempo, vemos uma notícia, se não me engano, na Arábia Saudita, que agora a mulher tem o direito de dirigir, que ela não poderia dirigir. Foi. Nunca. Mas, é importante salientar a importância da maternidade da mulher. Porque a mulher, ela se dedicando a essa luta, entre aspas, contra os homens, no sentido de postos de trabalho e tal, que é digna. Ela é digna. Por quê? Ela desmerece? Não. Ela merece. Até ganhar igual, com certeza. É uma questão de respeito à mulher. Mas, a maternidade complica. Então, se houver alguma perda em termos sociais, quem perde é a maternidade. Porque a mãe, que é... Não existe mais nobre, acho que, por uma mulher do que ser humano. Agora, eu vou perguntar. Você viveu no Japão, durante alguns anos. É verdade. E lá há um preconceito, sim. Muito forte. Até bem pouco tempo, a mulher andava só atrás do homem, não ao lado. Muito forte. Muito forte. A minha esposa é uma mulher muito competente na sua área. Quando tinha reuniões, ela entrava numa sala que só era mulher e iam falar com o resto do mundo. Eles ficavam olhando para ela porque achavam que ela que tinha que ligar o telefone. Para falar, sabe? Fazer aquela ligação internacional. E ela se cruzava para ela e ficava esperando. É, porque lá é um dos países que tem um grande preconceito contra a mulher. Ainda tem. Ainda tem. Diminuiu bastante, eu diria, mas ainda tem. Tem. Agora, se atribui isto, por exemplo, a quê? A própria religião? Ao hábito que não mudou? Ao machismo. Ao machismo ainda? Ao machismo. É extremamente machista. É uma sociedade extremamente machista. Agora, como realmente o respeito à autoridade aos mais velhos lá é maior do que em países ocidentais nossos aqui. Se respeita demais. Se respeita demais. É grande. Então, isto deve ser a conservação desse hábito errado também. Com certeza. A sociedade, de uma forma geral, a senhora falou a palavra certinha. De uma forma geral, até no Brasil. A sociedade é conservadora. É conservadora. Quando essa visão de conservação, ela nos leva a determinados preconceitos. Não é verdade? Por exemplo, lá. O patriarcal lá é homem. Então, lá, aquilo é a criação. Como a mulher vai empinar o nariz dentro do lar? Ora, numa sociedade em que ela foi criada assim, ali existe essa lei. É difícil. É difícil. É muito complicado. A maternidade é a tarefa mais importante que um espírito assume. Você não acha que as mães são pouco valorizadas e cada vez mais a mulher menos quer ser mãe, né? Com certeza. É uma disputa contra os homens. Essa que é uma realidade. E uma coisa importante a ser salientada. Porque as mulheres, de uma forma geral, eu conversava uma vez com um médico e ele me dizia o seguinte. A mulher é uma coisa muito interessante. Quando ela chega aos 34 anos, a ovulação dela... Claro, cai. Cai drasticamente. E ela pensa o tempo todo na profissão. Exatamente. Então, e as moças hoje, elas estão sendo... Cada dia vai mais... E é um tratamento que não é brincadeira. Porque tomar hormônios para poder engravidar, acaba sendo uma agressão ao corpo feminino. Primeiro toma hormônio para não engravidar. E depois toma hormônio para querer engravidar. E depois toma hormônio porque o óvulo está fraco e tem que engravidar. E está fraco mesmo. Porque esse médico me falou que a qualidade do ovo cai assustadoramente. Então, é o problema da independência da mulher. A mulher, durante muitos anos, foi sacrificada. Só a maternidade. Quando ela passou a ter o desejo de ocupar o lugar do homem, ela deixou a maternidade de lado para ocupar o lugar do homem. Mas parece que Deus põe cada um ao seu lugar. Mulher, se quer ser mãe, tem que ser mais cedo, não? Com certeza, com certeza. Mas, ela querendo continuar nessa situação, ela tem o livre-arbítrio, que é o direito exclusivo dela. Obviamente que ela vai ter muito mais trabalho. Porque nós sabemos que a mulher trabalha mais. Trabalha mais porque cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos. Tarefa dupla. Tarefa dupla. Cabe aos homens auxiliar. E seu avental. A auxiliar, exato. Falou pouco e falou tudo. Mas, dona Nena, a senhora sabe muito bem que um pouco disso também, a culpa é das mulheres. Talvez não dessa nova geração. Mas, antigamente, os homens, a menina ia ajudar a arrumar o quarto. Os homens nunca, né? Nunca. Era o medo. Hoje temos a discriminação do idoso, que no passado era respeitado, o que nós falamos. Antigamente, e até em mais países, o idoso era muito mais respeitado em casa. Hoje, o idoso atrapalha, né? A visão da inutilidade. Infelizmente, quando o idoso é portador de sabedoria, de sabedoria, porque viveu mais, tem mais conhecimento de causas e de efeitos, deveria ser respeitado e servir-se de aconselhador. Não é verdade? O jovem pode. O jovem. O velho sabe. O velho sabe. O problema da juventude é que, principalmente nessas novas gerações, existe uma cultuação do corpo. Ah, pois é. Ou seja, a beleza do corpo. Então, ruga é sinônimo de feiura. Tudo. Sabe, tudo. Então, a senhora veja que é tão interessante isso, que o próprio mercado de trabalho, a pessoa com 35, 40 anos, já não serve mais. Hoje em dia, já não está servindo mais. Quando na realidade, ela está no auge. Sem dúvida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos conversando com o nosso amigo do Centro Espírita União, Paulo Duvale. E o que você me diz do preconceito contra o negro, historicamente, entre os mais pobres da sociedade? Ainda tão presente e está escancarado. Porque a gente observa que o negro é o pobre. É aquilo que a gente diz, é a classe menos favorecida. Por falta de oportunidade, muitas vezes. Ah, mas a senhora falou pouco e falou tudo. É, porque é inteligentíssimo, nós temos vultos, olha. A inteligência, o que é a inteligência se não é fruto do conhecimento? Claro. A inteligência a gente adquire, não é verdade? A inteligência nós adquirimos através do quê? Através do nosso esforço. Sem dúvida. Através do estudo, através da prática constante. Hoje nós temos médicos, apesar da colocação ser muito pertinente, mas nós temos médicos negros, nós temos políticos negros, mas infelizmente... Poucos. Poucos. Mas infelizmente ainda é a visão conservadora, entre aspas, da visão da sociedade. Ou seja, o negro é tido ainda como uma classe inferior. Está errado. No meio espírita apontado como conservador, porque ele é apontado como conservador. Há algum tipo de preconceito? Na igreja católica há. A mulher, o lugar da mulher não é o lugar do homem. Tanto que há uma luta muito grande para a mulher agora, ela está podendo subir ao altar para ajudar numa missa. A mulher tinha que trabalhar em conventos, a mulher tinha que fazer aquilo que para o homem não era dado. Não participava. Não participava. O homem é que falava na religião, a mulher é quem trabalhava dentro do espaço dela e no meio espírita. Ah, tem. Tem? Tem. Eu acredito que tem. Principalmente com referência às outras religiões. A verdade é uma só. Todo mundo que se acha melhor que o outro, está errado. Eu conheço mais do que você. Quem sou eu para conhecer mais do que você? Né? Mas você acha, nesse meio espírita, nós tivemos mulheres brilhantes. Se for falar com ela. E hoje nós podemos dizer no meio espírita, aqui em São Paulo, por exemplo, a Nália Franco, né? Que lutou na época da escravidão. É uma coisa maravilhosa o que ela fez em favor da própria raça e dos outros, né? Com certeza. Nós temos ainda. Agora, é que é difícil se livrar desse preconceito numa encarnação só, não é? Com certeza. Ah, isso é... As reencarnações, na realidade, a gente sabe, né, dona Nélia? É o aprimoramento, né? É o aprimoramento. E a gente não consegue, numa única encarnação, resolver todos os problemas. Eu acho que o único que se conseguiu resolver os problemas numa única encarnação, chamava-se Saulo, que virou Paulo de Tarso. É. Mas ele precisou ficar cego. E previsou, nossa, como foi? Para aparecer. Agora, exatamente, Paulo, eu acho, este tipo de preconceito nosso, você tem que bater, rebater, estudar, se analisar, dia após dia. A religião ajuda muito isto, não ajuda? Sem dúvida. Porque a religião, dona Nélia, a senhora sabe melhor do que eu. É um freio. É um freio. Mas, temos que mudar a nós mesmos. Claro, claro. Não é simplesmente, sou religioso. Não, a religião nos traz ensinamentos que cabem a cada um de nós. A chamada reforma íntima, não é verdade? É. Porque a compreensão da doutrina espírita alcança os mais escolarizados e, consentemente, os de maior poder aquisitivo e aqueles menos escolarizados, mais pobres, por exemplo, a pessoa acha assim, isso nós vamos dizer nas casas espíritas, vamos fazer assistência social. É considerada assistência social só da coisa material. Palestras educativas, com bons psicólogos, com bons médicos, com pessoas que possam informar esta classe menos favorecida. Estas mães de família não seriam muito mais úteis? Com certeza. Mas, há de se considerar, cada caso é um caso, não é? Não adianta falar para uma pessoa se ela está com fome, não é? Mas o Chico, por exemplo, quando ele fez, nós falamos isto porque aprendemos com o Chico Xavier, quando ele inaugurou aquelas pequenas preleições no Bacateiro. Ele ia o sábado à tarde para o abacateiro, antes era uma grande árvore, um abacateiro centenário, punha os bancos e juntava uma multidão. E ele dizia a todos nós, para eleição curta, porque eles estão aqui para receber o pão, o sanduíche, a coisa material, mas primeiro o ensinamento. E a senhora falou uma grande verdade, uma coisa linda que me chamou a atenção, sabe a quê? Jesus, eu sou o pão da vida. Não a vida material, mas o pão da vida espiritual, ou seja, o alimento, como a senhora está falando, e o espiritual que alimenta o espírito, não é verdade? Foi para o Bacateiro e todos nós falávamos cinco, oito minutos e se tinha cinco, seis, sete oradores, rápido, mas não deixava de dar primeiro a mensagem espírita para depois a coisa material. Que exemplo bonito isto, não é? Meu Deus do céu, a gente fica até emocionado. É, é por isso que quando agora... Que me remete, me lembra aquele abacateiro, ele sentadinho naquele banco com o evangelho. Eu instituí na União, esse processo não tem o pé do abacateiro, mas o pessoal dizia, não, mas os assistidos não querem, não querem como crianças. Hoje eles vão aceitar mais um pouco, amanhã mais um pouco. É um processo, não é, dona Helena? Não é? É um processo. Então, é a tal história, nós também precisamos disso, não é? E outra coisa, quando eles vêm, eles são tratados com muito carinho e com amor, então eles vêm mais, vão buscando, vão pegando. Nós também não aprendemos assim. É a mesma forma, não é? Eu aprendi com o Chico, quando ia ao Uberaba, exatamente, indo ao abacateiro. Então, Paulo, o que se aprende com a convivência, com a diversidade cultural, de sexo social, de sexo social, racial e religiosa e tal e outros preconceitos. nos ensina a aceitarmos uns aos outros. Porque, olha, numa casa espírita, quando você trabalha junto, está junto, você convive com sexos diferentes, Raças diferentes. Raças diferentes. Raças sociais, raças, partes religiosas também, porque nem todos chegam lá que são espíritas, não? Essa eu vou até falar para aquela câmera. Nossa Senhora, Nossa Senhora Jesus Cristo, muito assabiamente, nos ensinou o seguinte. Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não define cor, ele não define sexo, ele não define nada. Todos somos irmãos perante Deus. Não é verdade, dona Ana? A aceitação é muito importante, não é, Paulo? Agora, numa sociedade em que realmente um quer passar na frente do outro, você vai excluindo automaticamente, né? Automaticamente. Mas também é uma dureza dos corações, né? Porque quem somos nós? Nós somos melhor que alguém? É, mas isso dentro de uma sociedade que a hierarquia... É muito importante, a hierarquia existe. A hierarquia, a senhora sabe melhor do que eu. Ela existe até no plano espiritual, não é verdade? É, é uma hierarquia, às vezes, dolorosa, não é, Paulo? Dolorosa, dolorosa. Dolorosa, porque ela vai excluindo a pessoa. E você não percebe, quando você ganha um status, você não percebe que na sociedade você vai excluindo. Eu sou o patrão, você é o operário. Eu sou o rico, você é o pobre. Eu sou o branco, você é o negro. Então, é praticamente, você vai excluindo esse preconceito. E conviver com todos é um aprendizado, né? É um aprendizado. Lembrei de um amigo meu que adorava a fusca. Milionário, milionário. Uma vez, sem querer, fechou uma moça num carro importado. Parou no farol, ou ele abraçou o vidro para pedir desculpas. Sabe o que ela falou? Para ele ser o pobre. E ele, na realidade, eu conheço, é de família muito rica, mas gosta de fusca. Pois é, é o gosto realmente daquele que gosta de se misturar com o povão. É tão importante aprender com o povo, que você nos ensina também quando assiste o nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.